Finalmente Danilo chegou, o novo lateral do Flamengo, lateral direito esse que vem para disputar Libertadores e ajudar o Flamengo na competição mais importante dessa temporada. Bom, sobrou alguma grana para a gente, a gente vai tentar contratar mais algumas peças, tem um jogador aí bem comentado do Manchester United, que pode vir para o Flamengo ainda, o Flamengo está em negociações, mas a gente só vai saber lá no final da janela de transferências na vida real. Por enquanto, nós temos que poupar dinheiro porque o rombo do estádio vem aí e o negócio vai começar a ficar pesado. Então vamos dar uma olhada aqui, é o seguinte cara, olha aqui ó, Facundo Pelistri Rebolo, é um jogador futebolista uruguaio, atua como atacante, também joga no Granada, foi emprestado pelo Manchester United, ele tem 22 anos, ele joga pelos lados, olha aí como ponta esquerda, ponta direita. E olha aqui ó, esteve no radar do Grêmio, esteve também no radar aqui do Flamengo e também do Corinthians, né? Então o Flamengo aí está atrás, né, desse jogador, está na mira e a gente vai dar uma olhadinha nele hoje, ver o quanto ele custa e qual é o potencial dele se ele jogar aqui no Flamengo. Sejam muito bem-vindos então, nós estamos aqui em mais, 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 mais um vídeo de Master Liga com a equipe do Flamengo, muito bem-vindos e nós estamos aqui com Facundo Pelistri. Bom, nós contratamos o Danilo, já colocamos o cara na lateral. Mano, o cara já resolveu nossos problemas, graças a Deus, mano. Tava osso jogar com o cara sem pulmão, né? Tava osso, tava osso. Bom, se eu ficar olhando um pouquinho pra cima hoje, vocês viram no episódio passado, meu monitor aqui embaixo, mano, desistiu de viver, velho. Falou assim, chega! Chega, 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 parei! Só volto depois da Copa América, então eu vou ficar, nesses episódios, eu vou ficar olhando pra cima até eu comprar a peça de reposição pra arrumar ele, velho. Dança em pança, meu monitorzinho, ah, velho, tantos anos, tantos anos, mas ele vai voltar, velho, ele vai voltar, velho. Que beleza! Sejam bem-vindos, então já se inscreve no canal, deixa o like aqui se você quer que o monitor reviva. Diga nos comentários, reviva o monitor, por favor, pra gente gravar mais vídeos aqui no canal. Bom, rapaziada, vamos lá. Facundo Pelistri, esse é o nome do cara, Rebolo, né? Ele é o Uruguai, ele tem 19 anos, aqui ele tá no Manchester United, né? Mas ele foi emprestado, né? Para o Granada, como a gente viu. Bom, 79, 19 anos, ele tem muita velocidade, ele também tem muito drible e é um jogador que tem destaque. Mas ele, ó, drible veloz, rápido com bola e corrida com gás. Ali, ele tem a habilidade de malícia, né? Só isso, né? Então, assim, 19 anos, tá bom, 79. Só que tem aquela questão da grana, né? Eu não sei quanto que ele tá valendo. Bom, o valor dele de mercado não é tão alto. Ele tá valendo 30 milhões, ele vai melhorar muito, vocês sabem disso. Mas o salário dele já é na casa dos 10. O contrato dele vai até o meio do ano de 2026. Então, dá pra trazer. O que vocês acham? Coloca nos comentários aí. Você traria o Pelistre pra jogar aqui ou não? Me deixa nos comentários, assim a gente vai tomar a decisão no próximo episódio, na janela de transferência. O primeiro jogo de hoje é contra a equipe do Palmeiras, né? Mas não é pela Libertadores, é pelo Brasileiro. Mas tem Libertadores aqui também. Bom, é o seguinte, nós vamos colocar hoje o Ayrton Lucas pra jogar dessa forma. O Wesley França vai jogar no lugar do Danilo dessa vez. E, peraí, cara, eu tenho uma surpresinha pra vocês. Calma aí, calma aí. Já não esquecendo, cara, no meu Instagram, que tá aparecendo aqui do lado, tá? Vai rolar o sorteio oficial dessa camisa aqui do Flamengo. Isso mesmo, cara. Camisa oficial do Flamengo, com etiqueta, tudo certinho, loja oficial. Tá rolando o sorteio lá no meu Instagram. Então, se você tá assistindo esse vídeo, corre pro meu Instagram depois, se você quiser ganhar essa camisa aqui. Se você não for flamenguista, não tem problema. Pode dar essa camisa aqui pra um amigo, pra namorada, pra quem você quiser. Enfim, camisa original oficial. Pegue o Instagram pra participar do sorteio. O sorteio vai ser rápido esse aqui, hein? Acho que o sorteio final talvez seja no final da Copa América ou no dia. Então, mês que vem, já sai o sorteio aí. Se você ganhar, você já pode vestir a camisa pra curtir as oitavas da Libertadores, que vai começar depois da Copa América, ok? Bom, esse time vai começar. Vamos lá, então, contra o Palmeiras. Partiu! Atenção, atenção. Este é o momento crucial pra você deixar o seu like e verificar se tá inscrito no canal. Caso você não faça isso neste momento, o seu clube, esse ano, corre sérios problemas de ser rebaixado. Eu estou avisando. Depois não diga que eu avisei. Partiu, então, contra o Palmeiras, tá? Primeiro jogo, a gente venceu o Palmeiras. Agora, tem o segundo jogo aqui pelo Brasileiro. E depois, nós vamos jogar contra o Palmeiras aí pela Libertadores. Vamos ver o que que vai dar. O que que vai dar. Mas não esqueça de participar lá do sorteio da camisa do Flamengo. Essa aqui que os caras estão usando. Exatamente essa aqui, ó. Oficial. Aqui o Gabigol tá usando. Você pode ter a camisa do Gabigol. Pode ter a camisa do Pedro. Lindo a bola embaixo. Ayrton Lucas vai chegar. Fez o cruzamento. A bola batida vai sobrar, hein? Cara, que jogo amarrado esse daqui do Palmeiras. Gerson tocou na frente. Olha o Wesley. Ele não bate tão bem. Tocou, fez um, dois. Recebeu na frente. Lindo o lance. Recebou ali. A bola batida. Foi desviada por todo mundo. Acaba, seu juiz. O contra-ataque dos caras acaba. A bola vindo o Pedro. Jogando ensaiada. A bola batida. Mais uma vez o goleiro pegou. Ayrton Lucas. Ai, não, Ayrton. Que isso, cara? Os caras também erram. A Idela Cruz. Joga muito. Embaixo. Linda bola. Maraújo. Segurou. Pelacruz. De novo. Atrás. Não arrasca. Não arrasca. Não arrasca. Opa! Vamos lá, arrascaeta. É tu, cara. É tu pra fazer esse gol. Não arrasca. Não arrasca. É você, cara. É você. Isso, cara. Traz aí. Se eu pedir pra ele sair, ele sai? Cadê? Aí. Isso. Você aperta o botão de trás, cara. Sai tudo. Inclusive, meu adversário veio arrascaeta. Não acredito, mano. Eu sou muito perto. Tchitim, vai à loucura. Valeu, arrasca. Valeu, valeu, valeu. Olha onde passou essa bola. Arrascou a rede, mano. Rony. É gol do Palmeiras. A vingança veio. Rony pra fazer 1x0. Vai tomar. Vai tomar. Ah, não é aquele... 1x0 pro Palmeiras. E a gente tinha vencido o primeiro jogo, né? Ih, cara. A Libertadores, o bicho, foi pegar fogo, velho. Fiquei no time, hein? Vou tirar o Gerson. Vou colocar o Gabi. Vou colocar... Empurrar o Gabigulo lá na frente, cara. Desse jeito aqui, ó. Pra colocar também ali na lateral esquerda. Ah, o cara tá morto ali, velho. Vou colocar o Léo Ortiz aqui, ó. Que a gente renovou com ele. Tem que colocar o cara pra jogar. Vou colocar o Loja também, moleque. Aí tomou dois gols do Rony assim ou assim, mano. O cara ainda vai comemorar como CR7. Não, você tá tirando, velho. Vai ter volta. Vai ter volta isso daí. Isso daí vai ter volta. Não é possível. Rony. Olha o gol que a gente tomou do Rony. O segundo gol que a gente tomou do Rony. O cara dominou. Passou por dois. Deu uma puxada. Olha isso. Tirou todo mundo. 2 a 0 pro Palmeiras no Allianz Parque. E os caras vieram brabo, hein, velho. Vieram brabo. 2 a 0 pro Palmeiras. Dois gols do Rony. Deixa estar. Vai ter volta. Bom, perdemos e saímos da liderança. Agora nós temos duas derrotas. Lembrando, os objetivos são esses daí, cara. E nós temos que bater os 90 pontos do Jorge Jesus. Isso vai ser muito difícil. O jogo hoje é contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, também conhecido como Vitória. Foi mal. Por que eu já vi os caras de Atlético Paranaense, né? Vamos lá. Mais um jogo. Daqui a pouco tem Palmeiras no Libertadores, cara. Aí tenta o passe mais à frente. Passe pro Arrasca. Segurou. Isso, Arrasca aí. Tocou no meio. Olha aí. Michel tirou. Vai bater. A bola vai sobrando. Pedro escanteiu pra gente, hein. Escanteiu pra gente. Lugado ensaiado. Precisa ver um canhoto aqui, cara. Quem que é canhoto ali? Ninguém. O nome do Delacroze, não. Tentar fazer o giro do Delacroze. Isso, Delacroze. Delacroze. Tocou no meio. Linda bola. Lindo lance, velho. Aí saiu batendo mal o Michel ali. Linda bola. Henrique. Olha o tom de jogador. Ah, velho. Falta em cima do Bruno Henrique. Pra gente é ótimo, hein. Será que o Leal Pereira tá com o pé calibrado? Porque vai ele aqui, cara. Essa posição tem que ser ele. Por favor da barreira. Nossa, o cara parece o Robinho ali, velho. Vamos, Leal. Ah, não é possível, Leal Pereira. Chutou muito mal, velho. Vai, Pedrão. Vai, tem uma bola em cima. Vai, Michel. Não pode perder esse gol, Michel. Vamos, vamos, Michel. Michel vai se errar, Michel. Não perde esse gol, meu irmão. Pô, velho. Tá no pé bom, mano. Cara, que gol que tu perdeu. Pô, assim fica difícil, cara. Mais uma bola longa. Ah, não. Caraca, o cara fez o gol contra. Que doideira. Que doideira. Já metendo o gol contra ali. Que loucura. Tira essa bola daí, vinha. Mano do céu. Vocês estão querendo matar o Tite do coração, né. Cozamento. Cozamento. Cara, sozinho. Toca, quebrou ele lá na trave. Ah, muito perigoso esse jogo. Ó, algum dele, algum daqui vai sair vencendo. Eu já não sei se é a gente, tá? Bom, a gente tá com o Pedro cansado. Vou ter que colocar o Gabi no lugar dele. A gente pode fazer aqui. O Michel tá bem ainda. Vamos manter ele ali, mas... Ó, o lateral esquerdo ali, ó. Vinha. Então, só um pouquinho. Colocar o Ayrton Lucas. Segurando mais o Danilo também, né. A gente tá subindo bastante o ataque, mas... Ai, vamos, Léo. Vai atrasar do Léo. Abriu um buraco lá na zaga, hein. Ah, não. Segura. Sai. Rossi. Rossi pra atirar. Tira daí. Vamos, vinha. Vamos, vamos, vamos. Chega junto. Linda chegada. Não. Nossa senhora. Tá tirando. É gol do Vitória. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Cruzamento lá de baixo. O cara conseguiu escorar em cima do Danilo, mano. Danilo. Vamos aí, meu irmão. Olha isso, mano. Tem que sair do chão, cara. Eu falei que alguém ia vencer esse jogo, mano. Acredito, cara. Pode ser episódio das derrotas, não. Vai, Gabriel. Ó, tocou no meio. Lindo, vamos. Não deu nem tempo de comemorar o full defesa aqui, velho. Vamos, Michael. Dessa vez, o cara não perde, Michael. Michael Messi recebeu na frente. Olha o tanto de jogador que conseguiu tabelar. Essa passagem do Gabigol. O cara entrou, deu tapa. A bola batida sem chances. Agora eu vou ter que sair do full defesa. Um a um o jogo contra o Vitória. Mais um empate. E a situação pra gente conseguir os 90 pontos tá ficando cada vez mais difícil. A gente foi buscar o empate no Maracanã, cara. Devia ter vencido esse jogo. Esse é o Vasco do multiverso. Não dá pra entender, cara. Vamos lá, então, contra o Cuiabá. Buscar a nossa primeira vitória nesse... Não, tá complicado, velho. A situação aqui não é muito boa. Agora eu preciso dar um ar no tipo do Vasco. Não é possível. Olha o cara por cima. Sai. Rossi, sai. O que tá acontecendo, cara? Meu Deus, velho. É gol do Cuiabá, Dereck e Lacerda. Nossa, mano. A gente tá sendo destruído aqui, velho. Destruído. Nossa, que sequência ruim. Tudo bem que a gente conseguiu um empate lá, mas... Caraca, velho. Danilo lindo. Nossa, o Danilo vai fazer um colasso pra fora. Cara, o Danilo usa 13, se eu não me engano, né? Mas a 2 vai ficar com ele aqui, velho. A gente vai manter a camisa número 2 e o Danilo, velho. Ai! Desculpa demais essa bola. Vai, Danilo, vai, Danilo, vai, Danilo. Dá pra chegar. O Cruzamento é no toque. Vai, arrasca aí, tá? Isso. Vamos. Tem alguém. Vamos vir. No toque. Deu a Cruz. Deu a Cruz. Opa! Tá meio longe aqui, hein, cara? Se eu acho que era aqui melhor... Era melhor a gente... Ah, velho. Vamos lá, arrasca. Será arrasca? Será arrasca? 30 metros. Será arrasca? Será que vai arrasca? Eita! Faltou a curva, né, mano? Faltou a curva. Boa, Luiz. Vamos, Deu a Cruz ganhou. Golei um saindo, Deu a Cruz. Não dá pra por cima. Não, não, não acredito, cara. Não acredito, velho. O que que tá acontecendo com a gente? Não é possível, mano. Não é possível uma parada dessa. Não vai. Com essas modificações todas, vamos identificando... Toca de cabeça! Cara, o Danilo não ganha uma de cabeça. Uma! Mais uma vez, o cara subiu em cima do Danilo, ó. Não sai do chão, velho. Pô, eu sei que o cabeceio dele é ruim, tá? Eu sei. Mas isso aqui eu não esperava não, cara. 69 de cabeceio. E a impulsão dele é 74. Ele não é um bom defensor aéreo, tá? Então, e ele tem altura, né? Esse é o problema. Não é um cara baixo. Mas o problema é ele sair do chão, né, velho? O cara não sai do chão, velho. Tomamos tudo do Cuiabá, velho. Como nem falar nada, tomamos dois do Cuiabá saindo errada, velho. A gente tá nervoso, cara. Tá nervoso, velho. Falta pro Léo aqui, vou colocar uma rasca, hein? Vamos lá. É o que talvez seja melhor pro arrasca. Vamos arrasca. Diminuir aqui ainda tem chance ainda. Vamos arrasca, vamos arrasca, vamos arrasca, vamos arrasca, vamos arrasca. Puta merda, velho. Hoje... Hoje tá daquele jeito, né? Hoje tá daquele jeito, velho. Boa bola. Boa bola nas costas, velho, Danilo. Danilo. A parte ofensiva tá faltando ainda não. Mais carrinho, velho. Pelo amor de Deus. 2x0 pro Cuiabá. Finalizou aqui, então a gente vai agora pra Libertadores, cara. Ó, Campeonato Brasileiro, o negócio desandou, hein? Ai, 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 ai. Deixa eu ver como é que tá o Vasco lá, velho. Vasco empatou com Bahia. A gente tá com 33, 5 pontos atrás. E nós temos 3 derrotas, cara. Tá, o Flamengo, pra contizinhos, 90 pontos. Perdeu 4 vezes no ano. A gente só pode perder mais uma vez. Só mais uma. E se eu não me engano, foram 6 ou 8 empates. E o resto, o Flamengo venceu. Então, a gente tá... Tá devendo, cara. Nesse episódio, teve eu aí. E agora a gente vai jogar contra o Palmeiras pra Libertadores, né? A gente tem 1x0 de vantagem. Vamos lá, então. Eu vou usar o sistema diferente aqui, tá? Não! Meu Deus! Ferro! É isso aí, então. Chegou! Chegou as oitavas da Libertadores. Eu queria mudar o sistema tático. Eu comecei direto. Ai, ai, ai. Eu queria fazer um 4-4-2. Pra ver se modificava. O Danilo tá com a seda pra baixo, cara. E é assim que a gente vai. Bom, o resto tá mais ou menos, né? O Pedro tá... O Pedro é o nosso jogador da Libertadores mesmo. Mas vamos lá. Vamos segurar. 1x0. Nós estamos jogando o segundo jogo aqui no Maracanã. E vamos ver se a gente consegue passar. Se conseguir passar aqui, nós estamos nas quartas de final da Libertadores. Nós já eliminamos um forte concorrente ao título, né? Que é o Palmeiras aqui, né? Engraçado. A gente venceu... Opa! Opa! A gente venceu o Palmeiras no primeiro jogo, se não me engano. Em relação com o jogador da vida real. Vamos, Fabrício. Fabrício. Tirei. Vamos manter essa distância aí, cara. Até se virar o segundo tempo. Aí eles vêm pra cima e a gente mata o jogo. Então pode tomar gol no começo. Ó. Isso. Ou pode fazer um gol aqui logo. Vamos. Partindo contra-ataque. Vamos arrasar. Vamos arrasar. Não. Sai daí, Léo. Sai daí, tu é o zagueiro. Vai pra área. Vai pra área, Léo. Sai daí, me cobre. Pô, velho. Burro pra caramba. O cara tem dois metros, velho. Fica na área, meu irmão. Vai, goleirão. Sai daí. Mano, toda bola que vai pra área. O Danilo não sai do chão, velho. Esse cara também é. Ó. Vai embaixo, Pedrão. Vem na bola. Olha aí. Olha o Delacruz. Olha o Delacruz. Quase, velho. O que a gente faz ali? Cebolinha. Tirou. Lindor, Cebolinha. Vai bater pro gol. O cara segurando lá do outro lado, né? Isso. Isso, Cebolinha. Interceptação. Olha aí. Girou. Conseguiu girar. Segurou o Luiz Araújo. Tocou no Pedro. Pedro nessa velocidade dele aí. Tá ouço, hein? Mas é uma falta boa. Aqui é a posição boa pra Léo Pereira. Vamos, Léo. Partiu, Léo, na cobrança. Marcelo Loma. Foi buscar. Buscou. Bonita, hein, essa bola aí, hein? 0x0 o primeiro tempo. Palmeiras teve mais pós de bola. Tem que vir pra cima. A gente se segurou ali. Bom, no segundo tempo é só ter calma, esperar os caras vindo desespero no full-ataque. E aí a gente tentar matar esse jogo, hein? Cebolinha, bora, Cebolinha, bora, Cebolinha. Isso. Coloca a velocidade, Cebolinha. Vai embora. Não precisa tocar, não. Vai embora, Cebolinha. Carrega até o fundo. Levou. Tocou. Agora, ali o gol, 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 ali o gol. Vamo! Pedro! É o nome dele, é o nome da emoção! Pedro, Pedro, Pedro! Pra fazer um a zero no Maracanã! Levantar 60, 70 mil pessoas! O toque do Cebolinha, Pedro, pra fazer! Fica bravo demais, Gabriel Menino! Que duelos contra o Palmeiras! Que duelo contra o Palmeiras, hein? É, velho. O buraco aqui é mais embaixo. Agora os caras vêm pra cima como loucos, velho! Não, não. Ainda não, hein? Ainda não. Mas a gente tá com 2 a 0. Óbvio, né? Tem que tomar cuidado, velho. Ainda? Eles precisam... Olha o erro. Olha o erro. Cebolinha, deu na cruz. Olha o batido em cima. Vai pra fora esse campeão. Ah, agora o jogo virou, Palmeiras. Tá achando que aqui é brasileiro? Pra tentar virar esse jogo. Vai, Cebolinha. Virou Cebolinha, virou Cebolinha. Bola batida pro gol, Marcelo Lomba. Terminou. Falta uma Arrascaeta. Falta uma Arrascaeta. Falta uma Arrascaeta. E aí, Arrasca. Vamos lá. Você aqui nessa posição, hein? Vamos acertar essa falta, Arrasca. Acertar essa falta, Arrasca. Bola batida na barreira. O Palmeiras entra em desespero. Não tem muito tempo pra segurar, velho. É 84. Tem que fazer alguma coisa, hein, Palmeiras. Tem que fazer alguma coisa, ó. Paciência. Opa! É mais uma falta em cima do Minha. Estão perdendo a cabeça. É se o Arrascaeta. Agora é o Léo Pereira, hein. Sai daí, tio. Isso. Sai daí. Partiu o Léo Pereira na cobrança. Vamos, Léo Pereira. Acabou o sonho do Palmeiras da Libertadores. Léo Pereira é o nome dele. Bateu com o precisão entre os zagueiros. Quieta com a Arrascaeta. Eu falei no Maracanã. A parada ia ser diferente. Diferente. Não. É, né? Vocês acharam... Ih, ferrou. O Rodrigues. Pênalti. Ih, velho. Não deu o pênalti, não. Contra-ataque. O Henrique. 89 minutos. É, só... Não tem como mais não. Não tem como mais não. Os caras não chegam mais. Erraram. Falta no Arrascaeta, seu juiz. Falta no Arrascaeta, seu juiz. É, só segurar agora. Full defesa na tarde. Queima a roupa e errou esse gol. Errou esse gol na queima a roupa. Vai, Gabigol. Olha a bola na frente. Bruno Henrique. Vamos chegar. Acabou. O Palmeiras está eliminado. E a gente passa para as quartas de final da Libertadores. Eu falei. No Maracanã, a parada ia ser diferente. Ih, como vocês conseguem ver, foi diferente. Ao estar lá, a gente venceu o Palmeiras. E vamos que vamos. Bom, resultado. O Racing perdeu. Boca Juniors passou. Fluminense caiu também. O São Paulo estraçalhou. Independente passou. Colocou também. E o Grêmio meteu sete no Atlético Mineiro. A gente meteu três no Palmeiras. Com isso, nós vamos pegar o Vasco ali. É isso mesmo, cara. E a gente tem que vencer o Vasco no Campeonato Brasileiro para diminuir a distância. Agora, uma coisa importante. A proposta que eu mandei para o Facundo foi finalizada. Ele aceitou. A taxa de transferência é basicamente o valor dele de mercado. Mais 10 milhões de salário. Bom, a gente pode trazer um moleque de 19 anos. Corre para caramba. E vai evoluir muito. 30 milhões a gente consegue pagar. E o salário dele de 10 milhões também conseguimos. Aí fica a critério de vocês. No próximo episódio, não percam amanhã, mesmo horário, a decisão das quartas de final da Libertadores. Forte abraço. Life's good.